E a cada dia que passa, a gente vai se aproximando cada vez mais do lançamento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E até nós, fãs que vestimos a camisa aqui de Zelda todos os dias, eu acho que ainda não caiu a ficha da grandiosidade que vai ser esse jogo. As pessoas ainda não entenderam muito o quão explosivo e o quão enorme vai ser esse lançamento importante pro Nintendo Switch. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, então vem comigo e bora bater esse papo! Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo, eu sou o Danilo e tá chegando meus amigos! A cada dia e que dia que vai passando, a gente vai chegando perto da choradeira do reino, como chamamos aqui carinhosamente no canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like, se inscreve se você é novo e compartilha com o teu amigo o canal Bate-Papo Nintendo, que foi feito pra falar sobre games com foco em Nintendo, discutir assuntos e eu vou cobrir tudo que a Nintendo trouxer, inclusive rumores dos próximos hardwares e softwares que estão chegando aí na plataforma que você mais gosta. Então, vem comigo e vamos falar sobre isso. Primeiro, eu quero começar falando sobre Breath of the Wild, porque a gente vai traçar um paralelo aí com o que está acontecendo em Tears of the Kingdom, que muita gente não tá dando muita bola, ou melhor, não está dando a devida importância que esse jogo merece. Não está botando tanta fé assim, visto que Breath of the Wild entregou tudo que a galera, né, ou quase tudo que a galera nem sabia que queria e agora tá todo mundo sentindo um pouco ressabiado pra onde essa próxima sequência vai. Então, vamos pegar aqui esses dados e entender o que foi Breath of the Wild. Aqui temos os tops jogos vendidos no Nintendo Switch da Nintendo. Em primeiro lugar, obviamente, Mario Kart 3 Deluxe, Animal Crossing, Smash e em quarto lugar, nós temos Breath of the Wild, que vendeu 27.79 milhões de unidades. É o quarto jogo mais bem sucedido da plataforma do Nintendo Switch aí, que, cara, não tenho que falar o quanto que essa franquia é importante e o quanto que esse jogo é bem tratado. Então, se você pegar aqui a qualidade de desenvolvimento desses jogos, Mario Kart, o Animal Cross, o Smash e o Zeldin aqui, não tem o que falar. É o carro-chefe da Nintendo e é, se não, hoje, a marca, né, a franquia que recebe o maior investimento pra desenvolvimento de jogos em extrema qualidade. E aí eu entendo que algumas pessoas não estão dando muita moral ainda pra parada, porque é o seguinte, né, eu vou pôr pra vocês aqui, vamos relembrar como é que foi Breath of the Wild, né? Esse aqui foi o trailer que a gente viu. Na verdade, foi a primeira revelação que o Onuma e o Miyamoto mostraram pra gente em 2014, três anos antes de Breath of the Wild ser lançado. Três anos. Talvez, quando eles fizeram esse vídeo, nem Nintendo Switch, a plataforma, o kit de desenvolvimento, eles tinham em mãos pra trabalhar ainda. E ele já mostrava um pouco de como ia ser a gameplay. Perceba que a gente já ficou maravilhado aí, porque primeiro que a espera era muito grande pelo novo Zelda, segundo que eles estavam mostrando pra gente algo que jamais havíamos visto na franquia, né? Essa possibilidade de você ter uma liberdade dentro do jogo e de eles mostrarem como que o jogo é mundo aberto, né? Ou como que o mapa ali é enorme, já nessa... Na tela do Wii, ali no iPad, a gente já tinha... Já tava vendo no GamePad as possibilidades gigantescas, né? A grandiosidade que ele mostrava aqui, ó, dá pra ver, eu tô passando a seta do cenário, as montanhas. Então, esse... Esse trailer até a seio de planar aí era diferente, né? Eles mostravam muito nesse gameplay aqui, já dando pra nós em 2014, 3 anos do lançamento, o quanto que o jogo ia ser gigantesco, enorme, né? Essa parte de cavalgar com o cavalo e ele não bater na árvore, ter a inteligência de poder desviar automaticamente e ajustar ali, tudo isso foi mostrado, essa grandiosidade do mundo, né? Um pouco da batalha também, entregando tudo que eles mostraram, as ruínas, as explorações, ele falando, ó, então se você quiser você pode ir lá, posso ir lá, o que será que tem ali? Então, esse sentimento de exploração foi trazido logo em 2014, meus amigos. E aí, passado 3 anos, sem a gente saber de mais nada, na E3 de 2016, 2 anos e pouquinho, vai. Na E3 de 2016, a Nintendo veio com tudo e fez isso daqui, ó. Vou pôr pra vocês aqui. Esse foi o trailer na E3 de 2016, mostrando de novo aquilo que a gente já tinha visto em 2014, agora com muito mais detalhe dos cenários, as praias, agora não é mais uma tela sendo filmada, né? São, basicamente aqui, os inimigos gigantes, ó, a vida selvagem mostrando de novo, batendo de novo naquela tecla da grandiosidade, da exploração e muitos detalhes pra gente aqui num trailer de 3 minutos e 18 segundos pra gente explorar. Ou seja, a Nintendo, mais uma vez, 6 meses antes, ou um pouco mais, né, mais ou menos uns 8 meses antes do lançamento, entregou diferenças climáticas, mostrou muito, muito do que esperar de Breath of the Wild, de novo aquela mesma cena grandiosa e ele flutuando, agora de forma definitiva, já nos gráficos atuais. Então, a Nintendo, mais uma vez, entregou pra gente o que esse jogo ia ser realmente tudo que a galera esperava, né? E aí, passado-se isso, vou trocar aqui o trailer pra gente de novo, a gente teve, finalmente, às vésperas, em janeiro, às vésperas do lançamento, a gente teve o trailer definitivo. E perceba, cara, como que esse trailer, que é pra mim, na minha opinião, o melhor e mais bem produzido, o trailer de qualquer jogo que já existiu, que ele vende toda a ideia num único trailer, ele consegue fazer o quê? Trazer de novo toda a imensidão, toda a grandiosidade, toda a exploração, todo o mundo selvagem de Zelda Breath of the Wild, mas trazer a trama, trazer a história, trazer o drama, contar a história da calamidade, né, com vozes, com Zelda chorando, né, vamos quase 4 minutos, com destruição, né, e ação, e agora o link nas batalhas, e com montaria, e com, cara, runas funcionando, isso entregou pra gente, agora, tudo que a gameplay poderia oferecer, em termos de grandiosidade, e até hoje as pessoas continuam descobrindo coisas nessa gameplay. Mas esse trailer, ele fez com que qualquer pessoa, mesmo que não seja fã de Zelda, falasse, Breath of the Wild, eu ainda não joguei, mas é o melhor jogo já feito. Foi isso que aconteceu em 2017. É isso. Agora, eu entendo que as pessoas não estão botando a mesma fé em Tears of the Kingdom, por que que a gente viu? Nada. Vamos pôr aqui, o trailer de revelação, teaser de revelação que a gente viu lá atrás no começo aqui, né. As pessoas olham pra esse trailer, vê runas, né, as pessoas veem mais runas, mais runas, e aí uma porta se abrindo, né, lembra que no primeiro trailer a gente via já a grandiosidade do mundo? Aqui você vê o link correndo, e se jogando pra baixo, ou seja, tem uma exploração no céu, beleza, legal pra caramba, mas tá caindo, e aí a runa, ele voltando pro céu, ou seja, ele desceu, depois ele subiu, né, ele escalando, que a gente já tinha visto antigamente, né, beleza, aí ele cai numa espécie de uma parada que tá caindo, voando, não dá pra entender da onde isso veio, da onde isso não veio, né, e aí o logo, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ou seja, um pouco de, um pouco menos de dois minutos, é um minuto e meio, né, a Nintendo mostrou isso. O que mais que a Nintendo mostrou pra gente? Gente, aqui tem um compilado de todos os trailers, tá, eu acho legal a gente até usar ele. Runa subindo, Zelda e Link explorando a caverna, a maldição subindo, e o castelo sobe nos mesmos gráficos ali, na mesma engine de Breath of the Wild, entendeu? Depois a gente vê, aquele trailer que ele sobe, mostra a mão corrompida dele, então mostra uma mecânica nova, eles tão colocando, beleza? E aí, meus amigos, eu entendo que as pessoas tão esperando aquele impacto, tão esperando a Nintendo mostrar aquela parada que, caraca, em 2014 a gente já viu que esse negócio que não existia, em 2017 ela conseguiu vender, então a galera ainda tá esperando que Tears of the Kingdom traga pra todo mundo o que é, o que é esse clique que vai acontecer. Então, quando a Nintendo estiver preparada, que vai começar a acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas, inclusive na próxima Direct já vai ter um grande trailer já mostrando muita coisa, quando você começar a ver que as dungeons clássicas voltaram, agora é especulação minha, que as dungeons clássicas voltaram, que novas mecânicas que eles estão escondendo as sete chaves, colocando dentro aqui do baú pra você abrir e entender as mecânicas ali de exploração, vão colocar devagarinho pra você. Quando você ver isso, você vai começar a entender a grandiosidade desse jogo. Quando você começar a entender que é uma sequência que nem Ocarina of the Time teve a sequência de Majora's Mask, usando os mesmos assets, mas uma coisa completamente diferente, quando a gente olhar que de repente você pode jogar com os Guardians em memórias passadas e ter uma gameplay mexendo a Mipha, mexendo o Daruk, mexendo a Urbosa, mexendo o Rival... Todos esses Guardians, cara. Quando você entender que a Nintendo tem possibilidades de trazer uma mecânica de você controlar também a Zelda, mudar a gameplay... Cara, tudo isso que ela tá escondendo as sete chaves é por um bom motivo. Obviamente, tudo isso que eu falei foi especulação da minha parte pra tentar ilustrar pra vocês o quanto que a Nintendo pode tá preparando coisas que a gente não tem ideia em Tears of the Kingdom e que eu acho que a ficha da galera ainda não caiu. Tá todo mundo falando do joguinho da Bayonetta, tá todo mundo falando aí do Kirby que tá vindo... A galera até espera, né, Tears of the Kingdom aí, mas tá todo mundo hypando Harry Potter, que é um jogo que foi adiado pro Switch, tá todo mundo vendo um monte de coisa aí e tá esquecendo e tá deixando de lado o quanto que essa bomba que tá guardada pode explodir. Então eu acho que a ficha da galera ainda não caiu em como Tears of the Kingdom pode entregar uma experiência que apesar da experiência de Breath of the Wild ter sido especial, ser algo muito maior, ser algo elevado ao quadrado. Inclusive, vamos lembrar que Breath of the Wild foi um jogo desenvolvido pra Wii U. O Wii U que esse já tava, coitado, cansado ali, né, já foi cortado pela metade da vida dele e que tinha as limitações gráficas que agora eles não têm mais as mesmas amarras. Então eu espero um dos jogos mais lindos de todos os tempos da franquia The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A Nintendo vai trazer coisas ali tops, cara, top. Eu não tenho dúvida que eles estão de propósito segurando muita informação porque não querem estragar toda essa pedrada que eles já têm planejado em como eles vão soltar. Eu acho que eles estão segurando pra não também prejudicar a imagem de outros lançamentos que a Nintendo tem até Zelda. Eu não acho que vai mais ter nenhuma chance desse jogo ser adiado, né, e não acredito que teremos Nintendo Direct pra mostrar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom com mais detalhes. Eu acho que a gente vai ter uma apresentação dedicada do jogo, o Nume explicando a parada toda, ou um trailer de 4 minutos explodindo, e aí você vai ver todas as mecânicas de gameplay, as unas mexendo, você colocando a máscara do Daruk lá e virando o guardião, sei lá, cara, uma coisa maluca, você entrando nas dungeons, conseguindo itens, conseguindo hookshot. O hookshot que ela deve estar escondendo as sete chaves nesse jogo, cara. O bizorro também, o Beetlecant, que é lindo, cara, pra você explorar. Essas mecânicas que ela pode resgatar, armas novas, ferreiro pra você customizar, fazer tuas armas, fazer tuas armaduras, e um modo online, que vai ser a cereja no topo do bolo. Veja bem, a Nintendo sempre trabalhou com jogos online na franquia da Legend of Zelda pros portáteis. Ela trouxe lá o Four Swords, depois ela trouxe o Triforce Heroes em 3DS. Ela foi sempre trazendo e brincando com isso. Até agora, no Nintendo Switch, a plataforma mais bem-sucedida da Nintendo, e que a galera tá com a melhor conectividade Nintendo de todos os tempos, a gente não tem um Zelda online. Tirando as mecânicas do Link's Awakening Remake, que você faz Dungeons ali, não é a mesma coisa, cara. Essa interação online, eu acho que ela tá escondendo também essa parada, que vai ser fantástica, cara. Então, meus amigos, hypen, hypen Tears of the Kingdom, hypen a choradeira do reino, porque ainda não vimos o potencial desse game. E eu entendo, cara. Eu entendo que você ainda não hypou, porque ela realmente, a Nintendo realmente não tá mostrando nada desse jogo ainda. A ficha ainda não caiu, mas esse jogo vai explodir mentes, cara. Vai parar a internet, e vai ser o GOT de 2023. Pode apostar comigo. Clipa essa parte e me cobra no fim do ano. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião e como que tá a sua expectativa pra Tears of the Kingdom. O que você espera da choradeira do reino? Conta pra mim aqui, que eu tô louco pra saber e responder os seus comentários. A gente vai se falando também no Discord, no Twitter, no Instagram. E eu vou debater esse assunto também lá no grupo do WhatsApp, que é exclusivo para os membros apoiadores. Se você gosta do nosso canal e quer apoiar financeiramente, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Você pode participar do nosso grupo do WhatsApp e concorrer aos sorteios que eu faço aí, eventualmente, de jogos e gift card. Beleza? A gente se fala no próximo vídeo. Valeu! Tchau!